Música Distante, bem distante daqui Numa cidade pequena Eu vi você nascer e crescer E tornaste mulher Seu corpo de rara beleza Assinavam a todos Da redondeza E eu um simples rapaz Lhe queria demais Mas zombava de mim Partiu para outro lugar De onde não ouvisse falar de você Mas para minha surpresa Na cidade grande Outra vez te encontrei Diferente da menina e gêmea Que eu vi tão criança Usando trança E o seu riso se desmaneceu Na miragem do tempo Quase nada restou E sua beleza sutil Nem sequer presumiu Que depressa acabasse Hoje tudo mudou Já não lhe quero mais Seu orgulho acabou E reconheceu Aquele rapaz Do interior Foi bom Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho e sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Essa aqui também me leva Lá pra minha terra Lá pra minha terra rinha com a tua Alô, tio Toinho Tio Tiquinho Diferente da menina e gêmea Que eu vi tão criança Usando trança E o seu riso se desmaneceu Na miragem do tempo Quase nada restou Já ouvi silêncio E sua beleza sutil Nem sequer presumiu Que depressa acabasse Hoje tudo mudou Já não lhe quero mais Seu orgulho acabou E reconheceu Aquele rapaz Do interior Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho e sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho e sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Tanto, tanto sofrer Tanto, tanto sofrer Tanto, tanto sofrer Tanto, tanto sofrer